Música Fala André, beleza? Olha, já estou tudo preparado, estou muito feliz que eu vou pescar com você E já daqui a pouco eu já vou para o aeroporto E bora lá, estou chegando Olha, aqui tem alicate, capa de chuva, linha, mais anzóis, aí as carretilhas Aí boiapão, aí os bebês, mais linhas, lanterna, mais alicate, boias barão Os bonés do Yudi, massa mamá fiche, massa, o tapetinho para pesar peixe O que você acha? Música Ei, japonês Ah, mentiroso Como que está sendo pelo pescado? Olha, geleinha, minha mãe está engatado lá com o meu peixe, que eu deixei ela puxar E olha, estou aqui com a varinha de um amigo aqui do André Beleza, olha, que a gente levei na torzinha, olha, top demais Engatado, gente Peguei três peixes, o André já falou que é pouco Para nós é um monte de peixe O André já falou que é pouco peixe Porque o tanto de peixe que tem aqui Aí, olha, gente Aquela fisgadinha que eu dei para vocês para mostrar, olha É um babu, nossa, que lindo Nave Vamos soltar Foi, olha, que coisa linda Foi para a vida, bora que tem muito tempo de... Ai, meu chinelo Bora pescar um chinelo Bora, te amo Olha, gente Branquinho, cara Olha a coloração desse peixe Comedor de geléia Olha a boquinha Dá um close nele, olha O rabo desse peixe Por isso que briga, olha Ele é lindo, né, filha? Lindo, lindo Só para a vida, meu amor Ô, bebê Gente, aqui pode soltar ele assim Porque aqui é o fundo e ele não bate a cabeça Aqui é difícil, beleza? E com segurança, bora lá E com segurança, bora lá E com segurança, bora lá Meu coro de geléia não merece, vai crescer muito olha uma coisadinha gente, você acredita que esse tambor até pulou para fora d'água? parece dourado olha, preservação, hein? nunca vi uma matricha desse tamanho vamos soltar a bichona olha, eu tô com nareta ilhão outro com nareta ilhão top, bora lá oi, Yugi, olha esse é 20, hein? 18, 20, ó ei, garotito do titio ei, Yugi, já fez o amigão tomar um banho a desculpa que eu precisava 20 20, 20 logo de manhã, Yugi muito um bom banho e aí oi, oi, oi e aí oi, oi Gente, olha o que que o Yuji tá aprontando com o Renan, eu não sei o que que vai dar, ele quer pescar no rolo, ó o que que é o rolo, não quer pescar na vara não, entendeu? Ó, vamos ver o que que vai dar nesse negócio. Meu Deus, eu tô muito louco, meu pai amado, pescando no rolo de lindos. Você inventa, hein, meu filho? Agora que era hora de xingue, gente, mas eu tô aqui na casa, no rolo de lindos, fazendo, né? Tenta puxar, filho. 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 Socorro. Aqui não, pico-pico. Quanto? Dezessete. Quer tirar fotos na água? Obrigada. Ele está sincrópico? Ele está caindo, ele está caindo, ele está caindo, ele está caindo Ele está caindo Ele está caixando Ele soltei ele por aqui Ele foi embora Ele foi embora Parabéns, Lilian! Parabéns, Lilian! Parabéns, Lilian! Parabéns! Parabéns, Lilian! Parabéns, Lilian! Parabéns, Lilian! Parabéns, Lilian! Peixinho bom? Vamos ver. Como é que arrasa e tem que ir para o forno? Para acertar a missão com receita. Segurança lá. Que coisa linda foi saudável. Vamos lá. Será que tem pão? Acho que não. E antena? Também não. Qual que é boa? Chama. Chama. A matadora, a salsicha e a geléia de mocotó, de coco branco. Ele brigou muito, entendeu? Minha comida ficou fria, então eu vou deixar ele de castigo. Até ele aprender. Ó, fica aí, de castigo aí, a salsicha. Comeu muito anzol, né, filha? Comeu muito anzol, ó, ó, lá, ficou aqui. Agora, tira ele do castigo, filho. Ó, filha, se você for quietinho, então vamos lá. Vai, aí, aí sim. Foi pra natureza, eu quero pegar ele com 40 quilos, filho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto